Valentina, vamos ali na galinha pitadinha? Filha, ele escorrega Ih filha, é muito alto Você não vai conseguir subir não Tchau mamãe com você Acho que esse daí já tá Ou não Ali ó, o garotinho vai te ajudar Vai chegar lá em cima e vai ficar com medo de descer Vem Valentina Vem Tchau 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.